Pode gritar, meu crime é o funk Alemar aqui no beat pra todas as comunidades Diretamente é, Restante Love Fuck Tô em busca do progresso, eu quero contar cifra 1 Me joguei de cabeça no funk, me inspirei no MC Lão Tem uns parceiro da antiga, que tá caindo na ilusão Taca a bolsa da lojinha, e os campan na cabeça não Tá furgando no dia a dia, tá pensando que o crime tá bom Tá chamando a atenção das novinha, tá passando de moto o carrão Quando tu cai no cativeiro, você vai ver como é opressão Só vai restar sua mãe lá dentro, nos momentos ruins, nos momentos bons Foi nos momentos ruins, nos momentos bons Por isso que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk É minha caneta e meu crime é o funk Olha e marca no beat, só pedrada Diretamente é, responde, love, fuck Em busca do progresso, eu quero contar cifrão Me joguei de cabeça no funk, me inspirei no MC Lão Tem uns parceiros da antiga, que tá caindo na ilusão Tá com a bolsa da lojinha, e os campan na cabeça não Tá furgando no dia a dia, tá pensando que o crime tá bom Tá chamando a atenção das novinha, tá passando de moto o carrão Quando tu cai no cativeiro, você vai ver como é opressão Só vai restar sua mãe lá dentro, nos momentos ruins, nos momentos bons Foi nos momentos ruins, nos momentos bons Por isso que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk Por isso que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk É minha, tá nesse meu crime, é o funk Olha e marca no beat, só pedrada Diretamente é, restante lovefuck Restante lovefuck, restante lovefuck É o WG Explode Funk, tá bom?